Olá, galerinha linda do primeiro ano do nosso querido Colégio Camões. Tudo bem com vocês? Vamos lá, professor Fabiano e mais uma aulinha com vocês. Vou fazer uma transição aqui, tá legal, gente? Para que apareça a matéria que a gente vai estudar hoje, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, olha só, deixa eu botar aqui no início. Olha só, essa é a nossa aulinha de hoje. Está ao lado de número 24, primeiro tempo de aula, tá legal? Nós temos dois tempos para fazer isso aí, o professor Leandro está fazendo as outras produções, beleza? O nome da matéria está todo aqui, livro 6, capítulo 7, módulo 34, setor 212, que é o nosso setor sempre, né? Essa matéria, pessoal, é identidades trigonométricas. O que é isso? Eu vou dar uma equação, tá? Tipo uma equação, porque tem um sinal de igual, uma igualdade. E dessa igualdade nós temos que verificar que os dois lados são iguais. Aí a gente vê que a identidade, aquela identidade trigonométrica é verdadeira, ou às vezes a gente vai notar que ela é falsa. Tá legal? Mas geralmente a gente quer provar que ela é verdadeira. Então, olha só, as identidades trigonométricas configuram-se como igualdades de funções trigonométricas, em que ambos os lados da igualdade são válidos dentro do domínio das funções envolvidas. De início pode parecer confuso, mas veremos que a verificação delas é bastante simples. Olha só, eu fiz essa revisãozinha com tudo que a gente estudou das relações trigonométricas e das relações derivadas. Então a gente vai lembrar, ó, essas que estão aqui em laranjinha aqui, ó. Vamos lá, a primeira delas ali, ó, que vocês estão olhando, a primeira relação laranjinha. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tem que saber isso já, né? Pra gente poder usar, em alguns casos, vai-se usar ela. A gente tem que saber ela. A segunda aqui, ó, tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. A cotangente é 1 sobre a tangente ou cosseno sobre seno? Cosseno de x sobre seno de x, porque eu tô pegando um arco de x graus. Tá legal? Tangente de x graus, esse x é um valor, tangente de 30 graus, de 45, de 40, beleza? A secante é o inverso do cosseno. E temos a cosecante, que é o inverso do seno. E aquelas outras duas derivadas dessas todas que nós estamos estudando. Tangente ao quadrado de x mais 1 igual a secante ao quadrado de x. E a cotangente ao quadrado de x mais 1 igual a cosecante ao quadrado de x. Gente, todas essas relações foram estudadas nas duas últimas aulas. Beleza? Olha só. Toda vez que eu tiver que provar uma identidade trigonométrica, né? A gente vai demonstrar isso ou provar, né? Aquelas geralmente são verdadeiras. Nós vamos transformar tudo pra seno e cosseno. Por exemplo, tá escrito tangente de x. Você vai escrever seno de x sobre cosseno de x. É muito mais aconselhável e viável. Tá escrito secante de x. A secante é o inverso do cosseno. Então, você vai escrever 1 sobre o cosseno de x e assim vai. Tá legal? Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. É bem mais prático vocês olharem um exemplo que fica muito mais fácil pra vocês, gente. Agora, aquilo que eu mostrei a vocês, falei há dois minutinhos atrás. Essas relações aqui, todas em laranjinha, ó. Todas, eu vou descer mais um pouquinho devagar. Todas essas relações, nós temos que saber. Beleza? Então, vamos ver um exemplo 1 aqui. Tangente ao quadrado de x vezes, abre parênteses, ó. Cosseno de x menos seno de x, fecha parênteses. É igual a seno de x vezes, abre parênteses, tangente de x, menos tangente ao quadrado de x. Olha só, nós podemos fazer os dois lados. Trabalhar esse lado todo e esse lado todo. Mas o que ele falou um pouco ali em cima, que eu li pra vocês, é que às vezes trabalhando apenas um lado já chega no outro. Senão, nós temos que trabalhar os dois lados. Então, vamos ver aqui, ó. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos chamar esse primeiro lado da equação aqui, ó. Isso aqui tudo daqui, ó, da tangente ao quadrado de x até aqui, de f de x. Tá vendo aqui, ó. Tangente ao quadrado de x vezes coseno de x menos seno de x. Fechou parênteses? Eu vou chamar de f de x. E esse lado todo aqui da equação, ó, todo esse lado de, vou chamar de g de x. Como se fosse duas funções, f de x e g de x. Onde f de x tem que ser igual a g de x, para provar a identidade. Identidade é isso. Um lado tem que ser igual ao outro da equação, beleza? Então, olha só, chamando f de x isso tudo aqui, ó. Aqui a gente já viu aqui, ó, esse pedaço todo aqui é f de x. Então, f de x é igual a isso aqui. Olha só o que a gente vai fazer. Eu vou fazer aqui, ó, tangente ao quadrado de x está multiplicando o cosseno de x e o menos seno de x. Então, a gente vai fazer chuveirinho aqui, ó. Tangente ao quadrado de x vezes coseno de x aqui, ó. Menos, né, por causa desse sinal. Tangente ao quadrado de x vezes o seno de x. Está aqui. Substituindo a tangente ao quadrado de x por seno ao quadrado de x sobre coseno ao quadrado de x. Aqui, ó. Então, essa tangente ao quadrado de x virou isso aqui, ó. Virou isso aqui, seno ao quadrado de x sobre coseno ao quadrado de x. Bom, gente, olha só. Por que isso? A tangente de x é seno de x sobre coseno de x. Então, a tangente ao quadrado aqui, ó. O quadrado de x é o seno ao quadrado de x sobre coseno ao quadrado de x. Beleza, gente? Vezes, ó. Repetir aqui o coseno de x. Menos, quem é a tangente ao quadrado de x? A mesma coisa daqui, ó. Seno ao quadrado de x sobre coseno ao quadrado de x, vezes o seno de x, vezes o seno de x. Beleza? Até aqui. Então, olha só. Ele já fez uma simplificação. Nós já fizemos aqui uma simplificação. Tá legal? Eu vou simplificar o coseno de x, já que aqui é vezes. É um produto entre duas frações, onde aqui o denominador é 1. Então, eu vou simplificar esse aqui. Como aqui está coseno ao quadrado, gente, eu vou usar coseno de x. Vai virar coseno de x e aqui vai virar 1. Se aqui virou 1, ficou seno ao quadrado de x sobre coseno de x. Porque você cortou 1, coseno. Tem 2. Cosseno ao quadrado é coseno vezes coseno. Então, você cortou 1. Então, virou isto aqui, ó. Seno ao quadrado de x sobre coseno de x. Esse lado todo aqui, ele repetiu, ó. Esse lado todo do menos, ó. Menos, isso tudo foi repetido aqui. Tranquilo, gente? Aí, nós temos... Seno ao quadrado de x é seno de x vezes seno de x sobre o coseno de x aqui, ó. Eu só fiz isso, ó. Seno ao quadrado de x, destrinchei em seno de x vezes seno de x. Seno ao quadrado de x sobre coseno ao quadrado de x foi repetido. E o seno de x também. Aí, agora, ó. Eu vou pegar e vou separar um deles. Vou botar seno sobre cosseno. Esse aqui, ó. E esse separado, né? Isso aqui, ó, quer dizer, gente, a mesma coisa que isso aqui. Só que aqui separando em numeradores diferentes, em frações diferentes. E esse lado todo, de novo, repetido aqui, ó. Ó, tudo repetidinho. Beleza, gente? Só que, olha só. Isso aqui foi repetido aqui, seno de x. Seno de x sobre o coseno de x é a tangente de x. Isso aqui é a tangente ao quadrado de x vezes o seno de x, ó. Colocando o termo seno de x em evidência. Agora, como temos uma subtração, posso botar, ó. Aqui, ó, no primeiro termo tem seno de x e aqui também, ó. Então, vou botar em evidência. Botando em evidência, virou isso aqui, gente. Olha que bacana, né? Então, nós provamos, mas se g de x é isso aqui, ó. Então, a gente provou que um lado, f de x é igual ao g de x. Belezinha, galera? É só vocês irem fazendo com calma, transformando tudo. Tem, apareceu a palavra tangente de x, troca para seno de x sobre cosseno de x. Apareceu cotangente, é cosseno de x sobre seno de x. E assim vai, todas essas relaçõezinhas que eu vou voltar aqui com vocês, ó, que estão aqui em laranjinha. Todas essas relações, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tangente de x igual a seno de x sobre o cosseno de x. A cotangente é o cosseno sobre seno, claro, estou usando x. A secante é 1 sobre o cosseno, a cosecante é 1 sobre o seno. E as duas relaçõezinhas derivadas daquelas primeiras, que vem de seno e cosseno. Está legal, gente? Então, exemplo 1, beleza. Vamos ao exemplo 2. Eu fiz três exemplos para vocês. A tangente de x aqui é vezes, tá, gente? Vezes cosseno de x é igual a seno de x. Gente, olha que moleza aqui. A tangente não é seno sobre cosseno? Isso aqui está mais fácil. Não é seno sobre cosseno? Então, seno sobre cosseno de x vezes o cosseno de x aqui repetiu e aqui repetiu. Seno de x é seno de x. Gente, apareceu seno e cosseno. Seno de x, cosseno de x. Repete. Apareceu tangente, troca para seno sobre cosseno. E assim vai. E as outras também, beleza? Aí, quando você cortou aqui, virou seno de x igual a seno de x. Acabou, meus campeões. Olha lá, provou que um lado, esse lado todo aqui, que era tangente de x, vezes o cosseno de x, é seno de x. Então, provou que um lado é igual ao outro. Está vendo? A gente precisou trabalhar só esse lado para chegar nesse. Porque seno não muda. Seno é seno. Cosseno é cosseno. Também não muda. E vamos ao último exemplo. 1 menos seno ao quadrado de x sobre cosseno de x, cotangente, foi mal, cotangente de x, vezes o seno de x, igual ao cosseno de x. Repara que esse lado não vai mudar, vai ficar sempre cosseno. Por quê? Porque cosseno não muda. Agora, olha só, gente. 1 menos o seno ao quadrado de x vira cosseno ao quadrado de x desta primeira relação aqui, que é a mais importante. Deixa eu voltar com vocês um pouquinho. Vou voltar. A primeira relação aqui, essa primeira aqui. Então, seno ao quadrado de x, se eu jogar esse cosseno para cá, se eu jogar esse cosseno, eu posso ter aqui nessa relação seno ao quadrado de x igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x, ou o cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Beleza? A gente já viu isso. Então, vamos voltar lá no último exemplo para a gente fechar. Então, a 1 menos seno ao quadrado de x eu substituí por cosseno ao quadrado de x aqui no numerador. cotangente de x é cosseno sobre seno, vezes o seno que está aqui. Cancelou o seno com o seno. E repara que foi repetindo aqui o cosseno. Cancelou esse com esse. Então, virou cosseno ao quadrado de x sobre cosseno de x. Gente, cosseno ao quadrado é cosseno de x vezes cosseno de x. Corta um cosseno de cima com o de baixo, que é o único que tem. Sobrou aqui, ó. Aqui, ó. Está vendo? Ou você faz a multiplicação pelo inverso. Inverso de cosseno de x é 1 sobre o cosseno. Cancelou esse com esse. Só que aqui sobrou um deles, gente. Porque é cosseno ao quadrado, que é cosseno vezes cosseno de x. Então, sobrou cosseno de x aqui, ó. Igual ao cosseno de x. Provou a nossa identidade também. Então, três exemploszinhos. Apareceu tangente, vai virar seno sobre cosseno. Apareceu cotangente, pessoal. Vai virar cosseno sobre seno. E assim por diante, gente. Beleza, minha galera linda. Bom, vamos fazer uma transição para que vocês possam me ver mais uma vez. Pessoal, as aulas devem estar quase voltando, né? Os governos já estão começando a liberar. Estudem, galerinha. Ok? Morrendo de saudades de verdade de vocês. Mas, infelizmente, todos nós temos que nos cuidar, né? Foi um vírus que atacou aí o mundo inteiro, né? Então, pessoal, vamos nos cuidar, mas vamos estudar. Um beijo, galera. E não deixem de fazer os exercícios que eu estou passando para vocês. Ok, minha galerinha linda. Beijos e vamos para mais um vídeo. Que seria da aula 24. Segundo tempo. Beleza, meu povo.